O verão vai chegar, o calor já aumentou e o sol tá judiando. Então, o momento é mais do que ideal pra gente falar sobre fotoproteção. Afinal de contas, o sol é bom ou ruim? Recentemente, a gente viu que algumas marcas de protetor solar foram reprovadas. Isso é verdade? Só um lembrete rápido, se inscreva no canal. É só clicar no meu nome que tá aqui no canto do vídeo. Clique em inscrever-se e clica no sininho do lado. Assim você vai ser informado quando um novo vídeo estiver disponível. Então, vamos lá! A primeira questão é, o sol é bom ou ruim? E a resposta é, depende. Vamos analisar. O sol é vida? Ele é bom porque sem a luz e o calor do sol, a gente não ia estar aqui. A temperatura do planeta Terra ia ser tão baixa que nem eu, nem você, essas plantas ou esses passaricos que tão cantando, iam estar aqui pra contar a história. O sol queima. Pois é, provavelmente você, ou alguém que você já viu na praia, ficou muito vermelho. Seja a marca do biquíni, ou a marca da camiseta, ou até do óculos, a gente sempre vê alguém nesse estado. E vale a pena lembrar que, mesmo que você estiver embaixo do guarda-sol, você pode ser queimado pelo sol. Porque a luz do sol, ela bate na areia e reflete. Então, você pode ser queimado também. Sol é felicidade. Ele é muito bom porque deixa as pessoas felizes. De bom humor, sabe? Você já deve ter reparado que num verão e no inverno, as pessoas são bem diferentes. Alguns estudos científicos mostram que, após a exposição solar, as pessoas têm altos níveis de serotonina. Só pra explicar, a serotonina é aquela substância que faz a ligação entre os neurônios e dá bom humor. Em pessoas depressivas, muitas vezes, os níveis de serotonina são muito baixos. O sol envelhece. O sol tem um efeito cumulativo e irreversível. Um deles é em relação à elasticidade da pele. Você conhece a história desse caminhoneiro? Após quase 30 anos dirigindo e tomando o sol da janela no lado esquerdo do rosto, ele ficou desse jeito. Eu cortei e dupliquei a foto pra vocês verem a diferença entre esses dois senhores. Você acha que quantos anos tem cada um deles? Impressionante, né? Outro fato do fotoenvelhecimento é a presença de manchas. Você já deve ter reparado que no braço, nas mãos, aqui nos ombros, a gente tem muito mais sardinhas e pintinhas do que em outras partes do corpo que são menos expostas ao sol. É fácil ver isso. Tenta ver com a sua mãe ou com a sua avó a diferença de manchas que elas têm nos braços, por exemplo, na barriga ou nas coxas. O sol é vitamina. O sol é responsável por produzir 90% da vitamina D. 10% vem da alimentação, de derivados, peixes, etc. E os 90% tem que vir da exposição solar. Essa vitamina é muito importante porque é ela que faz a fixação do cálcio nos nossos ossos. Pra jovens e crianças é super importante, que também faz de crescimento, né? E pra pessoas de mais idade é importante pra evitar a osteoporose. O sol causa câncer. E, gente, isso é sério. Você sabe qual que é o câncer mais frequente no Brasil, tanto em homens quanto em mulheres? Exatamente! O câncer de pele. Ele corresponde a 30% de todos os tumores malignos do Brasil. Segundo o INCA, o Instituto Nacional de Câncer, em 2016, 175 mil novos casos de câncer de pele seriam diagnosticados. É muito. Felizmente, o prognóstico é muito bom se diagnosticado e tratado em sua fase inicial. Então, consultar um dermatologista é sempre a melhor escolha. Concluindo, o sol tem o seu lado bom e o seu lado ruim. O que a gente tem que fazer é entender tudo isso e utilizar ele da melhor maneira possível. Agora vamos pra notícia que deu o que falar. Me diz, quantas vezes você viu essa reportagem nas últimas semanas? Vou falar por mim, foram pelo menos umas 20 vezes. Tanto em Facebook, quanto em grupos do WhatsApp, essa mensagem rodou tudo. E o que causou mais surpresa na gente é que as marcas que foram reprovadas, normalmente são as que você usa, sua família usa, alguém indica pra você, a dermatologista já pediu pra você usar. Como isso é possível? Isso é real? E antes de uma bomba dessas, o que que você faz? Opção número 1. Meu Deus! Eu preciso compartilhar, tem muita gente que usa isso. Opção número 2. Peraí, pra um produto ser registrado no Brasil, a Anvisa precisa aprovar. A empresa tem que fornecer vários testes comprovando que o produto faz tudo aquilo. No mínimo, algum órgão competente tem que se posicionar. Ah, mas eu sou usuária dessa marca, eu vou mandar um e-mail pra empresa, eu quero uma explicação, um esclarecimento sobre isso. Agora é só esperar. Em alguns dias, alguém tem que falar alguma coisa. Se você escolheu a opção número 1, a gente pode combinar uma coisa? Por favor, nunca mais faça isso. Mas se você escolheu a opção número 2, parabéns! Convido você a entrar no link que eu deixei aqui na descrição do vídeo, é só clicar em mostrar mais. A Veja publicou a matéria no dia 28 de novembro, e vocês podem reparar que ela foi editada no dia 6 de dezembro, ou seja, mais ou menos uma semana depois. Por quê? Porque tem as considerações, 1, da Sociedade Brasileira de Dermatologia, 2, da ABPEC, 3, das empresas impactadas, 4, da empresa que fez o teste. Eu preciso destacar um ponto. Vou ler aqui pra vocês. A Sociedade Brasileira de Dermatologia repudia qualquer divulgação precipitada, equivocada e alarmista que comprometa suas orientações de proteção solar. E reforça que o uso do filtro solar continua sendo uma das importantes formas de prevenção do câncer de pele. Então, a próxima vez que vocês encontrarem uma notícia bombástica dessas, vamos dar um passo pra trás, pensar bem, ver direitinho, e pensar em como vocês vão lidar com essa situação. Muito obrigada por assistir esse vídeo. Sinaliza pra mim se vocês gostaram do vídeo de hoje. Deixem seus comentários pra saber se esse tema foi importante pra vocês e se vocês têm sugestão de um novo tema pro próximo vídeo. E essa informação foi útil pra você? Sabe de alguém que precisa ouvir isso? Então vai lá, encaminha, compartilha, vamos fazer essa informação chegar pro maior número de pessoas. Um abraço e até o próximo vídeo!